Durante toda a minha carreira como criador de conteúdo, eu já realizei diversos sonhos, entre eles Ter todas as skins que eu já quis um dia, chegar a um milhão de inscritos, jogar e me conectar com pessoas que sempre admirei Como por exemplo o rapper que eu mais escutei na minha adolescência, o Predela Além de ícones do futebol que até anos atrás eu só via na televisão, como é o caso do Gabriel Jesus E até o Neymar Porém, um dos sonhos mais difíceis e improváveis é o de ter a minha própria skin dentro do jogo E eu nem digo isso pela parte financeira, que obviamente seria bem interessante, né? Bem interessante Isso de fato se tornou um sonho pela simbologia, importância, moral Eu meio que estaria eternizado no jogo, coisa que só aconteceria caso eu me tornasse um profissional E conseguisse me classificar para um major, algo que tá bem distante de acontecer Porém, em todos esses anos de CS, em todos esses anos de canal, o meu sonho nunca esteve tão perto E é exatamente por isso que o Flapp, que é um amigo, criador de conteúdo e um design dos melhores aqui no Brasil O Flapp criou a minha skin, ou melhor dizendo, a skin desse canal Ela ainda não tem nome, pode ser M44 Cachorro 1337, M44 1337, M44 Dog, Purple Dog, enfim Eu quero ver geral nos comentários dando ideias de nome, né? Para esse item Vamos fazer o seguinte, ó, a melhor sugestão eu vou presentear com uma faquinha Eu sei, eu sei, você já enjoou de suas skins, né? Que tal trocar? Skins Monkey é o melhor, mais utilizado e confiável ao site do mundo para você trocar as suas skins Lá você encontra, literalmente, as menores taxas do mercado Entrando pelo link que tá na descrição, clicando em Resgatar Bônus e aplicando o cupom Dog Você ainda pode ganhar até 5 dólares de graça para usar como quiser dentro do site São milhares de skins prontinhas para você trocar a qualquer momento Então entre pelo link da descrição e dê aquela renovada no seu inventário Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Cachorro 1337 Rinha aqui Pessoal, pra quem disse que esse meu sonho é impossível Que a Valve, mano, jamais adicionaria uma skinhinha dentro do jogo Embora nunca tenha acontecido algo parecido Nada impede de um dia, né, a Valve fazer uma colaboração aí com os colecionadores do mundo E eu, em algum momento, ser escolhido para ter uma skinhinha, um adesivo meu Algo semelhante já aconteceu aqui no Brasil com o Esquipinho Ele teve algumas skins dele que foram lançadas no PUBG Obviamente, caso isso acontecesse hoje aqui no Brasil Algumas pessoas estão na minha frente, como é o caso do Gauleis e do Fallen Mas, né, não custa nada sonhar Eu sei que se lá em 2016, mano, tivesse garantido que um dia eu teria o inventário mais caro do Brasil Muitos iriam rir de mim Afinal, naquela época, nem 100 reais eu ganhava com o YouTube, então... Porque eu tô sem dinheiro Agora é oficial Criei uma nova skin do Cachorro 1367 no CS2 e... E o quê? E a Valve pode aprovar É... Mais que seja o meu amigo e, né, tenha sido uma skin feita pra mim sem eu ter pedido Então, o que eu não gostar ou então o que eu achar que pode ou deve mudar, eu vou falar Se ele quiser mudar ou não, aí o problema não é meu Calma, cara! Calma! Seis minutinhos de vídeo, não vai demorar Vamos ver Hoje vamos criar uma skin de CS2 do zero E o escolhido de hoje foi nada mais, nada menos que o Cachorro 1337 Ele, que é o maior canal de CS do Brasil E, se não me engano, hoje ele tem um inventário também mais caro Não sei se hoje ainda é o mais caro, mas já foi Já foi Hoje Gaulês, Luguin, Neymar e... Acho que esses três, respectivamente, tem um inventário mais caro que o meu Não, aí não, Flávio, não falei isso ainda no canal Isso aqui é segredo, calma aí Sem spoiler É, sem spoiler Mano, sim Nossa, nem eu lembrava desse vídeo, velho É É E o Cachorro foi o principal responsável por trazer conhecimentos de fora do Brasil sobre as skins E eu admiro muito isso porque, cara, ninguém tava nem aí pras skins E as pessoas não entendiam sobre as skins, como que funcionava E ele foi o principal responsável pela popularização e conhecimento das skins aqui no Brasil, cara Isso é muito foda porque eu lembro que os vídeos de skin não davam certo Ninguém queria saber muito disso e ele fez essa mudança de chave É, quando eu comecei no CS, eu e praticamente todo mundo no Brasil que gostava de CS, jogava Sonhava, né, e gostava das skins O maior youtuber na época que era o Luguin, ele tinha várias Então sempre que a gente assistia aquela série dele do Número Global Pô, eu particularmente, sendo bem sincero, eu só assistia pra ver as skins Então sempre eu tentava reparar quando ele aparecia com kit novo e tudo mais Só que, infelizmente, na época, não tinha nenhum canal que passava as informações sobre aquelas skins O Luguin só tinha, né, e jogava com elas Às vezes aparecia num site, tinha posto outro Mas alguém falando sobre as skins, alguém ensinando, não tinha, infelizmente E nessa que eu fui atrás de pesquisar, aprender, descobri que na gringa, né Tinha vários canais que estavam crescendo, fazendo esse tipo de conteúdo Comecei e deu certo, mano, graças a Deus Ou uma K47, uma M4A1S ou uma M4A4 E eu sempre vi o cachorro jogando com uma M4A4, uma Maw, uma Medusa Medusa não Medusa? M4A4 Medusa, não Esqueci o nome daquela lá Poseidon, mesma coleção Então, eu escolhi a M4A4 pra gente fazer Porque, além de ser uma arma boa, também é uma arma muito lisa Então, a gente tem um espaço pra gente trabalhar O que é muito importante Ansioso pra isso Pra começar a nossa M4A4, o projeto tá aí aberto O que eu fiz, rapaziada? Colocou uma texturinha Colocou uma texturinha Então, eu lancei aí um grip O que é um grip? Seria um antiaderente Simulando as armas da vida real Ah, legal Bacana Tô com um detalhe ali nas bordas E o roxo Ah, bom Nossa, eu gosto Então, todos os detalhes tinham que ser na cor roxa Mas aí foi hora de começar os trabalhos Colocar a mão na massa E o que que acontece? Tá tomando uma forma interessante Tá me agradando Eu sei como ele é detalhista e perfeccionista Então, eu tentei... Sim Isso é verdade, pessoal O Fla, assim como o Polex também Eles já trabalharam aqui no canal O Polex, ele foi o meu editor de vídeo No começo de 2018, por pouco tempo Acho que, mano, no máximo 3 meses E o Fla, por mais de um ano Foi o responsável pelas thumbnails do canal Ou seja, as miniaturas dos vídeos Ele sabe como sempre foi muito chato E preocupado com detalhes Eu sei também como ele sempre foi muito bom, né? Com arts Mas eu consigo ser muito mais chato Aí um dia ele cansou, vazou Mas tudo bem A amizade continua Então eu fui detalhando tudo Cada pontinho, cada parafuso Cada vírgula da arma Pra ficar uma coisa bonita E eu tentei balancear muito Pra também ficar uma skin Com detalhes Mas também que seja clean Porque eu sei que o cachorro gosta dessa estética Não ficar uma skin nem tão simples Mas nem tão papagaiada Sabe? Aquele carnaval cheio de coisa Então a base da arma Tava praticamente Não ficar uma slate, né? Toda pretona Leite! Mas também não ficar uma neon air Que eu particularmente acho muito poluída E a marca cachorro 367 Tinha que estar presente Então eu peguei a logo do canal dele Que aliás é bem bonita A marca do cachorro E apliquei logo na lateral da arma Pra ficar bem visível Lembrando até um sticker No banner do canal dele Eu também peguei a logo Escrito cachorro 367 E apliquei também na arma Eu coloquei bem na lateral ali Um pouco em cima ali Naquela parte redondinha Pra ficar bem visível Ah, tá ficando legal Tá ficando legal Tô tomando forma Que é o nome do cachorro Pra colocar na skin Eu acho que esses detalhes Fazem muita diferença E é isso que eu fiz Eu também peguei alguns detalhes Muito parecidos Com aquela coleção de armas Da Print Stream Você sabe qual que é, Júlia? A Print Stream? Não? Não! Ah, eu sei Eu quero ver no jogo, velho Eu quero ver no jogo Flazão Mostra pra nós Tô Você é louco, papai Que sonho Que sonho Ah, não Flazão Aí eu vou chorar, pai Concordo Concordo Completamente Ô, mano Que sonho De verdade, mano Caraca, velho Eu não sei nem o que falar, velho Os detalhes da Print Stream Que eu falei, ó Que eu coloquei aqui De verdade, mano De verdade Sabe o que parece? Tem aquela skin de M4A1S A Blue Fosfor Que ela é bem clean, assim Ela é só uma skin azul Só que ela tem o mesmo Padding das facas Doppler Ou seja Ela brilha Ela aceita bem adesivos Por ser uma skin de ilustração limpa Não é um azul fosco Um azul sem graça Um azul que nos chama a atenção Um azul que reflete E a impressão que dá É que essa M4A4 Ela é como se fosse A base de uma Blue Fosfor Só que pro roxo Que é a cor do canal, velho Pô, demais, mano Mostra dentro do jogo pra mim, vai Mostra dentro do jogo pra mim, vai Fla Nossa, esse é o porra Cê é louco, mano Não, esse brilho aqui foi sacanagem Pô, Flazão Faz comigo não, mano Ah, talvez um pouco Mas a gente só clareia É simples Não tem problema É pra deixar ela mais brilhante Entendeu? Isso aqui foi uma configuração Proposital E dentro do jogo Eu acho que foi muito foda, cara De verdade Não foi só porque eu que fiz, mas Mano, pensem Nesse M4A4 Com minha luvinha Pandora E aí a gente comba com Sei lá, Glock Marise Bottom Up Sun Léo Tem Léo não Lightning Strike Nossa senhora MP9 Wild Lily AK, mano AK, acho que não tem nenhuma Nossa, é verdade, né Não tem AK roxa no jogo? Pô, mas agora eu fiquei triste Enfim Ficamos sem AK Não tem problema Também gostei Nossa Obrigado, Flaz De verdade, mano Nossa Nossa, eu vou ver agora Eu vou ver agora Aqui, ó M4A4 Cachorro 1337 Deseja ver esse item Aceito e compatível oficialmente Com Counter Strike 2? Sim E muito Vamos terminar de ver aqui o vídeo Porque depois eu tenho algumas considerações a fazer Algumas sugestões Eu falei que não ia passar pano Gostei muito Gostei, tô apaixonado Mas alguns detalhes ali ou aqui Podem melhorar Já já eu falo sobre Vai, vamos continuar Mesmo que a Valve não aceite Eu tô criando todas essas skins aqui Pra eu aprender como que funciona E quem sabe um dia a gente não consiga colocar uma skin Oficial Legal, Flazão Imagina isso Um youtuber, produtor de conteúdo Conseguir fazer isso Seria sensacional Com certeza Um sonho muito grande E eu acredito muito Que um dia a gente vai chegar lá Mas tá aqui Vai ser publicada oficialmente na Steam Muito legal mesmo Gostei muito de fazer esse projeto Eu também gostei, né Obrigado, Flaz De verdade, mano Que isso Caraca, achei muito top, mano De verdade, ó Inscrito no canal do Flazão Eu já sou Vou deixar o like no vídeo Acho que ele vai perguntar aqui agora Pra quem ele deve fazer uma skin Deixa eu ver Eu faço agora Pra um youtuber Pra um streamer Pra algum time Pra algum pro player Não sei Mano, aqui, ó Já vou comentar Gaules e Polex Os próximos Eu quero, por favor É você que sabe Então comenta aqui embaixo, por favor Deixa o like nesse vídeo aí E se inscreve no canal Um abraço Valeu, favor Abraço, Flazão Tchau Abraço, Flazão Abraço Abraço Talvez você não queira me dar Olha o demônio Um feedback que eu vou passar nesse momento É brincadeira Não é muita coisa não, tá A skin tá 99% perfeita São mais algumas alterações Que na minha visão São necessárias Para viabilizar Uma possível entrada Dessa skin no jogo Então se a gente Um dia Quer que essa skin Entre em alguma caixa Entre em alguma coleção De maneira oficial A gente precisa fazer Algumas mudanças Pra começar Tirar daqui A assinatura Cachorro 1337 E principalmente A assinatura Rian Moreira Eu sei que pode parecer bizarro Pessoal Mas Cachorro 1337 É uma marca E dificilmente A vai anunciar Uma marca do nada Assim de graça E uma skin dentro do jogo Rian Moreira Por ser um nome Uma assinatura Vai que o Indio Me torna jogador profissional E joga um Major Um produto da Valve Que seria um adesivo De assinatura minha Não faz sentido Estar numa skin Pô dog Mas aí nesse caso Como que faremos Uma representação Do seu canal Bem Através de easter eggs A cor já é um easter egg Um cachorro desenhado A mão do zero Seria um outro easter egg E aí Ao invés de escrever Cachorro 1337 Escrevemos na skin 1337 Ou colocamos 1337 escondido Em algum lugar Coisa que já acontece Em algumas skins Então aquela Aquela K47 Eu acho que Westland Rebel Ela tem 1337 Escrito no lugar da skin Então eu faria dessa maneira É Deixaria esse roxo Um pouquinho mais claro Só pra brilhar mais Eu acho que o Flá se enganou ali Acho que quando a skin Ela é mais clara Ela reflete mais Mas pouca coisa mesmo Pouca coisa É Mais ou menos ali Mano Equilibrado com a Blue Phosphor Aqui aparentemente Tá um pouco mais escuro Que a Blue Phosphor Mas ó De resto De verdade mano Seria um sonho Aquilo que eu falei Se uma skin dessa lança Eu por obrigação Teria de vender tudo que eu tenho Exceto né As skins roxas Pra montar um inventário roxinho Nossa gente Ó o Flá Mesmo que você já tenha assistido Esse vídeo inteiro comigo Vão lá no canal dele Dá uma força Se inscrever Assistir algum outro vídeo né Até que vocês não assistiram Só que antes de sair daqui Se inscreva aqui também Deixa o like Vou falar no começo do vídeo Que ele escolheu a M4x4 Porque ele sempre me viu ali Utilizando uma HAL Eu quero lembrar Que a HAL É a skin mais cara do jogo E eu tô sorteando Na real Eu vou sortear essa semana Então vocês tem A partir do dia que eu postei Esse vídeo Mais uns 5 dias Pra usar o pão dog no que drop E preencher o formulário Que tá na descrição Eu tô sorteando uma HAL Fake souvenir Fake souvenir Porque eu colei ali Adesivos de todos os times brasileiros Que disputaram o primeiro Meio de 872 da história Essa HAL Custa aproximadamente 4.500 dólares É muita grana Convertendo dá mais de 20 mil reais Não vai mudar a vida de ninguém Mas mano Pode É Dar um bom adianto aí Pra muitos Quem não estiver precisando de grana também Pega a skin Troca por outra Ou coleciona Enfim Use um cupom dog no que drop Link na descrição Preencha um formulário Além da HAL Você concorre a outras facas E tem um link específico Um link separado Do sorteio de uma caramba De Marble Fade Você escolhe lá Qual você quer participar Clica no link Faz o mínimo depósito possível Que é 2 dólares Dá um pique de 10 Faz um pique de 10 Pra concorrer A uma M4x4 De 25 mil reais Acho que vale a pena Link do site tá na descrição O canal do Flato também tá na descrição Não deixe de clicar E é isso mano Espero que vocês tenham gostado Eu e eu vou ficando por aqui Até o próximo vídeo No canal com o Show 1337 Falou Tchau